Olá, bom dia, eu me chamo Vanessa Santos e hoje nós vamos ter a oportunidade de agradecer ao nosso Pai pelo privilégio de estar aqui e de poder começar novamente, porque a cada dia o Senhor nos concede uma nova chance para realizarmos os nossos sonhos e recebermos a Tua misericórdia e o Teu perdão, porque tudo é permissão de Deus. Se estamos aqui é porque o Senhor quis assim e se estamos de pé é porque Ele nos sustenta. Então vamos fazer deste dia um dia especial, onde para cada coisa que fizermos nós vamos consagrar ao nosso Pai e render graças ao Teu Santo Nome. Aproveite agora e se inscreva no nosso canal e já deixe o seu like e compartilha com todos que você conhece, porque assim você nos ajuda a levar a Palavra de Deus para mais pessoas. Deixe o seu pedido de oração nos comentários que nós vamos orarmos orar por você e profetize com toda a sua fé a nossa frase da vitória. Senhor, ouve a minha oração e traga a minha resposta. Em nome de Jesus. Hoje é sexta-feira, dia 10 de setembro de 2021 e vamos falar com Deus. Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos aqui para te agradecer por mais esse dia de vida. Entregamos a Ti, meu Deus, tudo o que somos e tudo o que temos. Toma, Senhor, o controle das nossas decisões e nos mostra os caminhos que devemos seguir. Ensina, meu Deus, os Teus mandamentos. Revela-nos as Tuas leis. Ajuda-nos a seguir os Teus passos. Permita-nos ouvir a Tua voz e contemplar a Tua face e nos capacita para entender os Teus sinais. Ajuda-nos a nossa mente para tudo o que precisamos saber. Abra o nosso entendimento para receber a Tua sabedoria. Revela os nossos dons e talentos. Restaura os nossos sonhos. Restitui tudo aquilo que tiraram de nós. Renovas as nossas forças, meu Deus. Refaz a nossa esperança e reconstrói a nossa vida. Porque Tu és o nosso Pai. Pai nosso que está no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Pai amado, em nome de Jesus, nós colocamos os nossos planos, desejos e aspirações em Tuas mãos. E Te pedimos que nos ajude a conquistá-los, segundo a Tua vontade. Permita-nos, meu Deus, vencer todos os obstáculos que aparecerem à nossa frente. Ajuda-nos a percorrer o caminho, mesmo quando tudo e todos estão contra nós. Mostra-nos, Senhor, o que devemos aceitar e tudo aquilo que precisamos negar e nos afastar. Tira, meu Pai, tudo o que não provém de Ti. Ajuda-nos, Senhor, a enfrentar todas as lutas e provações do nosso dia. Recupera tudo aquilo que o inimigo levou. Afasta a inveja, a raiva e todo o mal disfarçado de bom. Abençoa nossa família, ilumina cada pessoa da nossa casa. E traga a Tua paz e a Tua tranquilidade. Restaura os relacionamentos, reconstrói os casamentos desfeitos. Renova o amor e a compreensão. Aprofunda os laços familiares. Preenche de harmonia e respeito o nosso lar. E derrama a Tua abundância em nós. Abençoa o nosso trabalho, as nossas finanças. Multiplica a nossa provisão. E traga a Tua fartura para a nossa mesa. Porque o Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça. Por amor do Seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Não temeria mão algum. Porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim. Na presença dos meus inimigos. Onde es a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. A palavra de Deus para hoje está no livro de Salmos, no Salmo 46, versículos 4 e 5, e diz assim. Pai amado, em nome de Jesus. Deus, nós queremos mergulhar em Teus rios de águas profundas, cujas correntes nos levam a Ti. Desejamos, Senhor, nesta manhã receber toda a Tua ajuda para podermos caminhar ao Teu lado e assim enfrentar todas as tribulações que surgirem na nossa frente. Seja a nossa luz, Senhor, e a nossa salvação. Seja o nosso porto seguro e o nosso libertador. Pois somos dependentes da Tua graça e precisamos do Teu amor e da Tua unção. Realiza, meu Pai, a Tua boa obra em nós e nos mostra o Teu poder em nossas vidas. Livra-nos dos inimigos cruéis e violentos e afasta toda a forma maligna que tem estar sobre nós. Solta todas as amarras que nos prendem. Corta os laços de morte. Quebra as correntes do mal. Elimina todo o trabalho de feitiçaria e de bruxaria. Afasta setas venenosas. Livra-nos dos dardos inflamados de inveja. E joga por terra com toda a obra das trevas da nossa vida. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio. A minha fortaleza e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegará-te. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tua, Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Pai amado, em nome de Jesus, eu entrego em tuas mãos todos os pedidos que foram feitos aqui no canal. Que o Senhor entre com a tua providência e realize o teu milagre em nós. Coloca as tuas mãos sobre cada pedido e traga a sua solução, o seu refrigério, a sua cura. Concede a cada um de nós a graça da tua bênção e a tua salvação. Entregamos tudo o que temos a ti, a nossa vida, os nossos sonhos, os nossos projetos. E te pedimos que cuide de tudo com muito carinho para nós. Pois confiamos em ti, meu Deus, para dirigir os nossos caminhos e nos trazer a nossa desejada vitória. Que o Senhor te abençoe, te guie e te proteja de todo o mal. Amanhã nós estaremos aqui, se esta for a vontade do Pai. Fique com Deus. Amém. Amém.